Olá, eu sou o Luiz Felipe Azevedo. Este é o PugCast Serviço, uma parceria da Rádio PugRio com a Rádio Catedral. Durante as próximas semanas, vamos preparar episódios para trazer a você notícias das mais diversas áreas de serviço. Hoje, o assunto será a dependência em jogos eletrônicos. Free Fire, CSGO, Dota 2, League of Legends. Esses são alguns dos jogos eletrônicos mais consumidos no Brasil, um mercado em ascensão e que movimentou mais de 175 bilhões de dólares no mundo no ano passado. Segundo a pesquisa Game Brasil 2021, 72% da população do país jogam games. O levantamento também apurou que as mulheres são maioria, representam 51,5% do público, e a faixa etária majoritária é a de adultos entre 20 e 29 anos, 41,1% dos jogadores. No entanto, o uso excessivo desses jogos pode causar dependência. Chamada de Game Disorder, foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e entrou na 11ª edição da Classificação Internacional de Doenças, formalizada em janeiro deste ano. Professor do Departamento de Psicologia da PUC-Rio, Marco Aurélio Negreiros, explica que a dependência em jogos está inserida em um campo maior, o da adicção digital, que abrange também o uso excessivo de celulares e redes sociais. O psicólogo explica que o isolamento social por conta da Covid-19 agrava esse cenário ao legitimar o crescimento do uso da tecnologia. A pandemia, ela colocou as pessoas muito atrás de uma tela, para poder se relacionar, para poder trabalhar, para poder se divertir. E aí, assim, isso foi um grande estímulo para o desenvolvimento da adicção digital. Ainda mais dentro de um ambiente de dificuldade social, né, que aconteceu. Então, isso favoreceu bastante uma pessoa ter ficado ali e ali. E esse tipo de atitude, né, de ficar atrás de uma tela, isolado, sem sair de casa, acabou ganhando uma certa legitimidade, né, na época da quarentena. Marco Aurélio Negreiros afirma que a dependência se manifesta quando a pessoa emprega mais tempo do que o saudável ou pretendido aos games. O professor explica que, apesar de consequências negativas em vários âmbitos, o indivíduo continua a jogar. É comum o desenvolvimento de insônia, isolamento e desinteresse progressivo em investir em outras áreas da vida. Um estudo feito pela Associação Americana de Psiquiatria aponta que cerca de 1% da população mundial sofre com adicção em jogos eletrônicos, o que corresponde a aproximadamente 80 milhões de pessoas. A pesquisa constata que o perfil do dependente costuma ser de indivíduos do sexo masculino e de classe média, com a adolescência destacada como o período da vida em que o interesse pelos games normalmente aflora. O estudante de engenharia da computação, Lucas Lucena, ganhou seu primeiro videogame aos 4 anos, o Nintendo DS. Hoje, aos 20 anos, e no período de férias da faculdade, Lucas troca o dia pela noite e encara os games como uma maneira de fortalecer as relações de amizade, impactadas pelo isolamento social. Durante essa pandemia eu tenho jogado mais, porque como eu não tenho saído muito de casa, não tenho encontrado meus amigos, jogar com eles é um jeito da gente continuar conectado, conversar, quase que se encontrar mesmo. Então, durante as férias eu tenho jogado uma média de 10 horas por dia, que realmente é muita coisa. Normalmente vou até às 4 da manhã jogando, porque a casa fica mais calma, a internet é melhor, é o horário que todo mundo pode e com isso meu sono ficou todo desregulado. Então, eu acordo 2 da tarde e vou dormir às 4, porque eu fico jogando. O estudante reconhece que gasta um tempo excessivo com jogos. Ele afirma que busca separar parte do dia para a leitura e que quando as aulas retornarem, ele vai organizar uma rotina e dedicar mais horas aos estudos. A dicção em crianças e adolescentes é um ponto que preocupa os especialistas. O quadro é tão grave que na China o acesso a videogames para menores de idade é restrito. Esse grupo pode jogar somente durante as sextas-feiras, fins de semana e feriados, com horário pré-determinado e limite máximo de 3 horas semanais. O professor do Departamento de Psicologia da PUC-Rio, Marco Aurélio Negreiros, acredita que esse fenômeno nesta faixa etária ocorre principalmente pelo fato de os jovens serem mais vulneráveis. Ele identifica a dependência em jogos como um tema relevante para a sociedade e que precisa ser analisado com responsabilidade. Com certeza isso é uma questão de saúde pública séria porque isso acaba comprometendo o desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento cognitivo, intelectual de muitos adolescentes e jovens. Parece até que não é, porque muitos deles acham que estão se desenvolvendo a inteligência porque jogam bastante, estimulam o cérebro, mas esse tipo de estímulo já está mostrando que não vem acompanhado de uma maior facilidade de aquisição de conhecimento e de cultura. O professor enfatiza a importância de programas de prevenção que ofereçam alternativas mais saudáveis. Atividades presenciais ao ar livre que envolvam relacionamento físico e afetivo entre pessoas são ótimas opções para o combate à dependência e a conquista de uma vida mais equilibrada. Esse episódio teve produção e edição sonora por Luiz Felipe Azevedo com supervisão e edição de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Lilian Sabac. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho